E foi lançada hoje a obra de reforma e ampliação do Hemocentro. Foi com o problema de saúde do pai que há dois anos o Maurílio percebeu a importância de doar sangue. Hoje, além do sangue, ele doa plaquetas com frequência no Hemocentro de Goiânia. Eu comecei e não posso deixar, né? Eu tenho que continuar. Uma luta já. Ah, isso aqui já virou a rotina da vida, né? E para dar mais conforto para os doadores e ampliar o número de atendimento, a unidade vai passar por obras. Com a estrutura que já existe, o Hemocentro consegue atender até oito doadores simultaneamente. Nesse momento, olha só, a sala está lotada. Se chegar mais alguém, tem que esperar um pouquinho. Com essa ampliação, a expectativa é que sejam atendidos até 12 de uma só vez. E ao invés de fazer apenas 294 coletas por dia, consiga fazer até 396. A obra deve durar 150 dias. O custo é de 5 milhões de reais. Já está depositado para a instituição que faz a gestão do Hemocentro, de forma que a execução da obra não tem porquê existir nenhum tipo de interrupção. São 1.300 metros de construção. No lançamento da obra, o governador Ronaldo Caiado visitou o local. Todas as pessoas já estão aqui, vocês já viram que o muro já foi construído e que agora passa para a obra definitivamente. Cinco meses eles vão nos entregar essa obra. Obrigado. 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 Obrigado.